Muito tempo você vai se iludir com as mentiras que contam por aí A banda Encrenca de Gaspar lançou neste domingo seu primeiro clipe Suas músicas são marcadas por um som mais pesado e com críticas à corrupção Assim como a música tema deste clipe, Sedentos pelo Poder É uma forma de vídeo com letra, tá bem legal, editei lá, tá bem bacana pra galera Nosso Facebook é Banda Encrenca, tem o SoundCloud também que vocês podem achar lá E tá tudo lá, as músicas é, conforme isso aí é pra tá lá O nome da banda já sugere que suas letras são mais pesadas O Léo, um dos vocalistas, explica o porquê deste nome Assim, como o Banda Encrenca é um som autoral e hardcore Daí vem na cabeça, né, Encrenca, mais agressivo, um som, nome nacional, brasileiro E assim, como Encrenca é com 2K, tem gente que pergunta também Porque K, em vez de C, é mais pela estética, né, fica mais bonito, né A banda começou no fim de outubro, a gente tá com menos de um ano de banda E já estamos aí com mais ou menos 7 som autoral Durante a virada cultural, que acontece entre os dias 9 e 10 A banda vai estar com uma barraca discutindo um tema que foi debatido neste ano Nosso show de lançamento vai ser agora na virada cultural, né, em Gaspar Na noite de sábado, já amanhecer de domingo, uma hora da manhã E ali vai ser o nosso primeiro show E a gente vai seguir aí a linha de festivais, né, normalmente que é o que o público do hardcore mais vai E as letras das músicas vêm, assim, a inspiração do que a gente vive no cotidiano O cotidiano da sociedade brasileira, assim, que a gente vê todo dia no jornal Toda essa falcatrua que existe hoje aqui E a gente transcreve isso pro nosso dia a dia, nas nossas músicas, nas nossas letras E por isso até no nosso show agora de lançamento a gente vai estar criando um flyer Que é pra transformar em algo físico tudo que a gente tenta passar com as nossas músicas Que é contra a cultura do estupro A formação da banda é no baixo com o Vini, Duda na bateria, João na guitarra, Daniel e Léo no vocal Agora vamos conferir um pouco do clipe lançado ontem pela banda Encrenca Música Música